O cartão de visita de qualquer pessoa é o sorriso. E pra ter um sorriso assim como o meu, é aqui na CEL, né, doutor Hugo? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer tê-lo aqui conosco, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre ter um sorriso, uma harmonização facial, que aqui na CEL a gente consegue, né? Tudo isso. Muito bom, você pode falar, inclusive, de boca cheia, diríamos assim. Com certeza, né? E a presença de um sorriso, né, da estética bucal hoje, ela tá sendo muito valorizada também, porque é muito importante você no dia a dia, tanto pro trabalho, ou numa convivência, ou enfim, festas, né, que você vai, pode ver que muitas vezes você tem, chega uma pessoa de você, o que mais brilha nela é o sorriso, né? É a joia, realmente, da pessoa, né? É a joia que mais brilha, nem tanto a joia de verdade, enfim, roupa, mas o sorriso dela é o que chama mais atenção, ou dele, né? E hoje nós temos uma valorização muito grande dessa parte estética. E a odontologia saiu um pouquinho também só de dentro da boca, só do sorriso, né, ou só dos dentes, pra hoje ter uma harmonização orofacial. Então, hoje a odontologia tá olhando uma harmonização facial completa, onde o sorriso faz parte também, né? É, e aqui a gente tem várias especificações, especializações, é realmente da face, né? Sim, hoje ampliou um pouco mais em relação a essa parte da estética, né, e nós chamamos estética orofacial, onde nós já vamos ter que analisar faces, de uma maneira geral, com os especialistas na área também, né? E quais seriam as áreas que vocês fazem aqui, realmente, na CEL, pra fazer toda essa harmonização? Então, dentro da odontologia estética, nós vamos iniciar ali com as lentes de porcelana, né, que hoje são as queridinhas, enfim, transforma realmente o sorriso, né, tanto de atores famosos, é um recurso muito utilizado, como pra nós também, tá acessível, tá no nosso dia a dia. Como o uso da toxina botulínica, como o uso de preenchedores orais, como ácido hialurônico, são possibilidades de trabalhar daí com marcas de expressão, né, da parte externa do rosto. Então, se você também quer ter um sorriso assim como o meu, vem aqui pra CEL.